Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal BPV. Eu sou Leonardo Campos e hoje estou trazendo a segunda parte sobre dicas de segurança de como proteger o seu computador. Antes da primeira dica, eu já peço já o seu like. O seu like ajuda muito nosso canal a crescer e também você que não é inscrito, se inscreva para você receber mais vídeos como este que você está assistindo. Vamos lá pessoal, a primeira dica de hoje. Cuidado com as suas senhas. Muitas pessoas às vezes não tomam o cuidado devido com as senhas nas redes sociais, nas contas que ela tem na internet. Tem pessoas que utilizam a mesma senha em tudo quanto é conta. Isso é um erro. Tenha uma senha para cada conta. De repente você pergunta, Leonardo, mas por que eu não posso ter a mesma senha se é uma senha segura? Eu explico. Se porventura um hacker conseguir descobrir essa senha, ele vai ter acesso a todas as suas contas. Você está entendendo? Se você utilizar uma senha boa e segura em cada conta, ainda que ele descubra de repente a senha do seu Facebook, ele não vai ter acesso às suas outras contas. Entendeu? Então é por aí. Ainda na questão da senha, um erro muito grave que muitas pessoas cometem é colocar senhas fáceis, senhas óbvias, como por exemplo, data de nascimento, telefone, nome de pessoas, da família. Isso tudo facilita muito o trabalho dos hackers. Então procure utilizar senhas fortes, senhas que contenham letras e números. É uma proteção a mais aí que você vai fazer para evitar de você ser hackeado. A segunda dica é, eu falei na primeira parte desse vídeo sobre a questão da pessoa ter cuidado onde ela clica. Muitas pessoas às vezes recebem um link, ela quer porque quer acessar aquele site. E é um site duvidoso. Então o que você faz? Não utilize a navegação normal. Utilize a navegação anônima. Aqui no Chrome, por exemplo, para você navegar anonimamente, basta você vir aqui nessa aba, clica aqui. E aqui está a nova janela anônima. Isso aqui é importante porque, como ele diz aqui, as páginas visitadas e guias anônimas não são armazenadas no histórico do navegador e também não vai criar aqueles cookies. Então isso é muito importante. É uma prevenção. Porque se o site for malicioso, ele não vai ter informação sobre o teu histórico aí de navegação e, enfim, outras informações. E para você que gosta de utilizar atalhos, na maioria dos navegadores você utiliza o Ctrl Shift N, que já abre também a navegação anônima. Fica aí a dica. E se você quer que eu continue com essa série de segurança, trazendo aqui mais dicas para vocês, deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E como sempre, nos encontramos no próximo vídeo. E como sempre, nos encontramos no próximo vídeo.